O sistema pretenciário hoje do Rio de Janeiro tem um problema que é basicamente um problema nacional, que é a questão da superpopulação carcerária. Nós temos hoje 53 mil presos para 28 mil vagas, ou seja, o sistema está acima da capacidade, a unidades que operam com mais do que o dobro de sua capacidade, que já chegaram a operar com o triplo ou o quadro da sua capacidade. Então, sem dúvida nenhuma, o maior problema é a superlotação. O Brasil, quinto maior país do mundo, com a quinta maior população. É o terceiro em número de presos, fica atrás de Estados Unidos e China. São 831 mil 396 presos, que se acomodam em apenas 423 mil 243 vagas, distribuídas em 2.608 presídios e carceragens. 831 mil presos para 423 mil vagas. Seguindo a mesma proporção, 10 passageiros viajariam num Fusca. 24 pessoas subiriam num elevador de 2 metros quadrados. 700 paulistanos ocupariam um vagão de metrô saído da estação Carandiru. O sistema prisional brasileiro tem como marco a inauguração, em 1850, da Casa de Correção, no Rio de Janeiro, penitenciária que depois se tornaria o Complexo Frei Caneca. Um século e meio depois, o crescimento da população carcerária explodiu. Entre 1990 e 1999, o aumento foi de 115%. Entre 2000 e 2009, 103%. Eram 90 mil presos em 1999. Aumentou para 232 mil em 2000. E chegou a 496 mil em 2010. Já hoje, falta ar nas prisões do Brasil. Eu fiquei em algumas unidades do sistema de privação de liberdade do Estado do Rio de Janeiro. Entre eles, a Polinter de Neves, que foi extinta em 2011. Fui para o Evaristo de Moraes, que é conhecido como Galpão da Quinta. Fui levado para Bangu. E, em seguida, fui levado para a prisão, albergue que fica em Benfica, chamada Crispim Ventino. Lá onde fiquei mais um ano, contabilizando cinco anos no total de pena de privação de liberdade. Para mim, todos são ruins. E todos estão superlotados. Na cadeia é o seguinte, você dorme e sonha que está em casa. E em casa, quando você dorme, você sonha que está na cadeia. Todo espaço em que ele é determinado a ter um tamanho, um número de pessoas, está com um número consideravelmente maior, essa relação do espaço físico e de acomodação, ela se torna mais conflituosa. Quando chega num ambiente de prisão, a primeira coisa que tem, um jargão que nós usamos, é enterrado vivo. Você se sente enterrado, parece que você já não pertence mais ao tecido social. Você já é uma coisa à parte. A superlotação chega a ponto de nos colocar, enquanto presos, em condições que a mente humana pensa que não vai dar conta de suportar. Eu vivi, por exemplo, situações onde nós tínhamos, no máximo, de 16 a 20 metros quadrados, onde nós tínhamos 100 pessoas. E a capacidade para o espaço era de, no máximo, 20, 25. A configuração do ambiente era, relembrava, arremetia àquela época medieval, daqueles calabouços, as grades, com espaços mínimos. Grades que quase você não conseguia colocar o dedo, assim, para fora da grade. Dormir em pé, porque não tinha jeito, ou então pendurado na grade. E o momento de dormir, ou você revezava, um ficava em pé e o outro deitava, que um dormia para um lado, dormia para o outro. E se você saísse daquela posição, você perdia ali o espaço, né? O espaço era reduzido automaticamente. Quando tu levantava, os corpos fechavam aquele espaço ali, não tinha mais como você voltar à posição que você saiu. Então, você tinha que ficar em pé. Fiquei quatro anos e oito meses recluso no sistema, e a maior parte foi no complexo penitenciário de Bangu 3. Cara, eu vi muita coisa. Muita coisa. Aquelas redezinhas penduradas, várias redes, uma em cima da outra. Quem tem comarca, era um privilégio. Olha, era um privilégio, porque se eu sou fulano de tal, um menor mais fraco, ele vai até levantar da comarca para me deitar, se não tiver mais espaço, além de ir no chão de valete. Óbvio que essa situação de superlotação gera, querendo ou não, uma espécie de sentimento de animalesco. Você perde a sua dignidade, você se vê ali como uma coisa, mais que coisificado, às vezes até transformado num bicho, e isso, obviamente, te tira o padrão de moralidade. Então, o preso faz coisas que uma pessoa que está aqui fora acha repugnante, mas para quem vive a situação dele, quem come a comida estragada, quem vive, quem tem que ter rodízio para dormir, os padrões passam a ser outros. E aí, a situação de barbárie que nós verificamos quando acontecem os massacres, elas se justificam por esses motivos. Nós tínhamos 9.300 presos. Isso em 1991. Hoje, o Rio de Janeiro tem cerca de 60 mil presos. E a verdade é que poucas unidades prisionais foram criadas nesse período, em descompasso com esse crescimento exponencial da população carcerária. Eu começo a trabalhar numa unidade prisional que o presídio tinha 900 presos e tínhamos três defensores públicos lá dentro. Então, cada defensor público trabalhava com 300 presos. Hoje, cada defensor público ali trabalha com 1.100, 1.300 presos. Então, primeiro, a mudança radical da quantidade de presos. É óbvio que a qualidade do nosso serviço também cai. Essa explosão de presos não veio acompanhada de um número proporcional de todas as instituições e agências que trabalham com o sistema carcerário. Então, não aumentou o número de defensores públicos, não aumentou o número de promotores, não aumentou o número de juízes, não aumentou o número de agentes penitenciários e não aumentou o número daqueles profissionais que atuam, por exemplo, na questão da saúde dentro do sistema prisional. Sabe, você fica numa unidade onde tem 300, 400, 500, 600 pessoas que estão disponíveis para esse espaço, chega a 1.200, um guarda, dois, três, quatro, cinco guardas de plantão numa unidade como essa. Como é que vai dar conta? Então, você tem um déficit de profissionais e um superávit, vamos dizer, de presos, o que gera uma superpopulação carcerária. E a gente sabe que grande parte do crescimento da população carcerária, não só no Rio, como em São Paulo e em outros estados, tem a ver com o maior número de pessoas presas por tráfico de drogas. Policiais prenderam uma quadrilha que abastecia o tráfico de drogas no sul do Brasil. A polícia de São Paulo prendeu 36 pessoas. E a polícia prendeu uma quadrilha que traficava drogas. Policiais prenderam traficantes que vendiam drogas. E a polícia federal prendeu a Samayama. E a polícia prendeu. Prendeu hoje no Rio. A polícia prendeu ontem. Prendeu. 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 A lei é muito clara. A lei diz que a pena privativa de liberdade deve ser usada naqueles casos de crimes com violência. de crimes em que há um risco à vida. Se essa legislação realmente fosse cumprida pelos juízes, a gente tinha um número infinitamente menor de pessoas presas acusadas de tráfico de drogas. Na prática, essa distinção, nos casos cinzentos, nos casos nebulosos, fica a critério do policial militar, que está fazendo o policiamento ostensivo, e as demais instituições, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, acabam indo a reboque daquilo que veio capitulado por parte das autoridades policiais. Sorria, sorria, vocês estão sendo filmados. A gente não pode esquecer que o sistema penitenciário no Brasil é um grande funil. É um funil que tem uma entrada gigantesca e uma saída diminuta. Nós prendemos uma quantidade enorme de pessoas que, ao fim e ao cabo, vão ser julgadas inocentes ou vão receber uma pena diferente da pena de prisão. Então, você tem milhares de pessoas que estão presas injustamente. E, claro, que quando elas são, eventualmente, inocentadas, elas não têm nem conhecimento suficiente para acionar, por exemplo, uma defensoria pública para que essa pessoa seja compensada pelo tempo que o Estado lhe tomou. A velocidade com que se prende é maior do que a velocidade com que se disponibiliza a vaga. Principalmente aqui em São Paulo. que a média de aprisionamento aqui em São Paulo é muito maior do que a média do Brasil. Não estou dizendo que prende ruim. Discordo de quem afirma que São Paulo ou o Brasil prende ruim. O Brasil prende quem comete crime. Praticou um fato típico, antijurídico, culpável, está sujeito a ser sancionado pelo poder judiciário. Aí ele vai para uma unidade prisional. Antigamente era. Ou a pessoa ficava presa ou era liberdade revisória. Hoje nós temos várias hipóteses alternativas à prisão. Prisão domiciliar, monitoramento eletrônico, recolha do passaporte. Ali criou várias hipóteses. Juiz, em vez de prender, eu tenho 11 hipóteses aqui. 11 ou 9, não importa. Estou tirando mais 9 hipóteses para você não deixar a pessoa presa. Então use a prisão como o seu último recurso. Pagem, o meu de preso aumentou. A questão da população carcerária que um país tem não é em si um problema. O problema que eu vejo não é quantos presos nós temos, é o que nós fazemos com esses presos. Nós precisamos criar ambientes de disciplina, precisamos que os presos tenham uma ocupação e trabalhem 8 horas por dia e estudem também. Então a questão não é quantos presos nós temos. Nós temos os presos que nós merecemos ter. O nosso momento histórico nos permite. Nós temos que saber o que fazer com eles. O que nós estamos fazendo, fizemos historicamente com os presos, foi muito pouco. A necessidade de um sistema prisional, principalmente no Estado brasileiro, é que aqui a gente não tem nem a prisão perpétua e nem a pena de morte. Então a gente sabe que o preso vai um dia retornar ao convívio social. E de que maneira que nós queremos que ele retorne ao nosso convívio. Se é de uma maneira mais violenta da que ele entrou, a gente está no caminho certo. Bem, se a resposta do Poder Executivo ao problema da superlotação, que é uma consequência do problema do superencarceramento, for o de criação de mais vagas, a tendência é que você, criando mais vagas, aumentará a população carcerária. O que é uma vaga, né? Qual é o conceito de vaga? O que significa uma vaga? Uma vaga não é um espaço no chão com colchão. Uma vaga não é uma cama ali no canto. Isso não é uma vaga. Uma vaga gera mais demanda de comida, mais demanda de saúde, mais demanda de água, mais demanda jurídica, mais demanda do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra, mais demanda do inspetor. Então uma vaga é um conceito complexo que vai muito além do concreto ou do colchão. A gente fala de reestralização, né? Não existe, né? Sempre foi um mito que foi criado para justificar uma pena reabilitadora, uma pena medicinal ou uma pena humanizada, que nunca foi, na verdade, né? E o que se tem hoje em dia é que a pessoa entra na modalidade prisional e, via de regra, ela é dessocializada ao invés de ressocializada, né? Eu não sei, cara, às vezes, assim, de verdade, se eu sou o cara, cidadão, ou se eu sou preso. E eu vivo entre a coragem, eu vivo entre o medo, eu fico transitando o tempo todo nessa questão da identidade. As pessoas que passam por audiência de custódia, quer dizer, foram presas hoje, estão na frente do juiz amanhã e estão soltas, o índice de retorno é baixíssimo, é de 1% ou 2%. Ou seja, ele demonstra que aquela pessoa, se ela não ingressar no cárcere, ela não vai ter a reincidência criminal. Agora, se ela passa pelo cárcere, se ela entra numa rotina de um ócio forçado absurdo, em que não se faz absolutamente nada o dia inteiro, por isso que se fala que o presídio é a escola do crime, porque o ócio forçado, né, gera essa questão. O porquê, o motivo disso tudo, não tem outra. O fato da prisão, o dano da prisão, esse problema é assim. A sociedade se debruça na prisão como se fosse a única solução para todos os problemas sociais. Muito pelo contrário. Foi criada para solucionar, mas na verdade a sua funcionalidade é para trazer mais danos para a sociedade. A sociedade se debruça na prisão como se fosse a única solução para todos os problemas sociais.